Oi gente tudo bem com vocês? Aqui é Rockville né Bram? Aqui é Rockville, a gente tá em Rockville e a gente vai fazer uma coisa muito legal hoje, que eu vou mostrar pra vocês e o Bram mandou falar que foi ele que me trouxe, porque a gente veio de ônibus, porque a gente nunca veio aqui de ônibus da primeira vez, porque a gente saiu de, eu vou falar de Silver Spring, de Witton, pra mim aqui de ônibus, deixa eu baixar a lista, e eu tô muito feliz, eu não sei mostrar o que foi aqui, a gente já tá chegando no lugar já, tá? Ah, mas vocês já vão saber, porque vai tá no título do vídeo, então deixa pra lá, tá, então eu não vou botar no título do vídeo, se você assistir o final do vídeo, vai te ouvir, é isso, esse vai ser o título do vídeo, Surpreta pro canal, então tá, até daqui a pouco, beijo Tchau, tchau Tchau O que será? O que será? O que será? Será? O que será? Vocês já viram onde eu tô, né, agora? Tchau Tchau A gente veio aqui falar com a gente, o gerente da loja veio aqui falar com a gente, deu o cartão dele, aí se você tiver qualquer problema, a gente ligar pra ele, mandar um e-mail pra ele, agora você já sabe que eu vou comprar alguma coisa, né? Mas, o senhor não sabe o que eu vou comprar ainda? O que vocês acham que é, gente? O que vocês acham que é? Vai, deixa cair, vai, deixa cair, né? Nem comprou O que você achou que eu vou comprar ainda? O que vocês acham que eu vou comprar ainda? Mas é não, ele não sabe o que é, porque... Quase deixou o negócio cair, e quase quebrou a máquina Esse negócio é espinha na minha testa, parece que é tudo certo. Ele é muito pequeno, olha o tamanho disso. Ele é muito pequeno. Quer abrir? Não. Você não quer abrir? Não. O carregador está aqui. Você está feliz, Beatriz? Eu não vou filmar você, Chico. Não, você tem que falar obrigado. Muito obrigado, velho. Agora é seu último. Vamos lá. Ah, meu bimbi! Ah, olha! Acho que tá carregado, não. Tô desfocando. Olha que lindo, gente. Põe aqui em cima da caixa. Agora tenho que fazer a configuração. Não vou mostrar pra vocês que vão ver. Sabe esse ponto lá atrás? A gente tá saindo do colégio. Porque supostamente o colégio tá pegando fogo. E esse aí é um dos aqueles treinamentos que eu tava falando pra vocês. Eu te disse, Alain. Esse aí é o Carlos. Esse aí é o Carlos, gente. Que é um almoçado. Então a gente tá aqui, tá muito divertido. A gente fica aqui no frio. Porque tá pouco frio. E apesar de fazer chamada, deixa eu virar pra você ver. E é só isso que a gente faz. Ah, peguei ele. E a gente fica aqui no frio. Ah, esse aqui é o tamanho do colégio. Eu falei que é bem grande. Que legal. E ele ainda tem mais. Um e mais. Meio que o meu irmão comprar burrito. Por quê? Porque eu tô com o dinheiro sobrando. Não, mentira. Porque eu tô com vontade de comprar burrito. Não, mentira. Deixa eu mostrar aqui o lugar. Deixa eu mostrar. O nome... Eu quero o de carne. O nome daqui é... Ele tá com o louco. E o burrito... É aquele da carne cortadinha. E o burrito custa 7 dólares, né Blanca? E o burrito custa 7 dólares. Deixa eu virar aqui. Segura aí a porta. Não, não pode entrar. Ah, deixa eu mostrar aqui. Dura. O Blanca decidiu no 7-Eleven. Porque ele falou que não tem nada pra beber. Pra beber em casa. E vocês viram que o negócio é aqui. E aqui é aquela rua... Vocês já viram aqui o 7-Eleven, né? Vocês não viram, gente? Vocês não estão assistindo esses vídeos. Que brincadeira, não. E aqui... Pera aí. Não pode mostrar o Blanca. Acho que esse aqui é divo. E aqui é o 7-Eleven. Esse aqui vai comprar. Aqui vende o melhor café gelado dos Estados Unidos. Mas na minha pirata tem donuts. 1 dólar. 2 por 1 dólar. Pra quem quiser. Aqui, ó. Sanduíche natural. Não, não. Deixa eu ver mais o quê? As coisas. Gente, vocês já viram o 7-Eleven, né? Não. Não estou mostrando pra vocês, não. Tá. Ih, estou com fome. Vamos embora. Oi, gente. Eu cheguei em casa. Primeiro, eu quero pedir desculpa por esse vídeo doido maluco que vocês estão assistindo agora. Mas eu tinha que fazer esse vídeo. E... Tá. Eu vou mostrar logo o burrito e depois eu falo o que eu ia falar. Eu esqueci. Esse aqui é um burrito. Esse aqui é um burrito. Pra quem não conhece e não sabe porque eu amo tanto essa coisa aqui. Deixa eu cortar pra vocês verem. Peraí. Ó. Acho que dá pra... Deixa eu ver esse daqui. Ele vem nesse coisa aqui e ele é desse tamanho. E aqui dentro é arroz, feijão... Peraí. Acho que não vai... Deixa eu ver. É melhor. Ó. Arroz, feijão, carne, tomate, alface e acho que é só isso. Assim. Gente, eu... Eu amo burrito. Eu amo de paixão. Tá. Daqui a pouco eu como meu burrito. Vou até tirar daqui da câmera. Pra falar o principal assunto desse vídeo. É... Primeiro, eu quero agradecer muito, muito, muito a Deus pela oportunidade de tudo. De tudo da minha vida. Porque... Ai, eu sou muito grata a Deus. A tudo, sabe? Todas as pessoas que eu tenho na minha vida. A vocês. Ao canal. A minha vida, sabia? Tudo que eu tenho. Até as coisas que eu acho que não são boas no final. Eu entendo porque eu tô passando por aquilo. Porque Deus é maravilhoso, gente. E essa é a única palavra que eu posso descrever, Deus, gente. Ele é maravilhoso. Ele é lindo. Ai, ele é um amor, gente. Então, eu vou mostrar pra vocês o meu Mac. Ó, tá virando lá. Meu Mac, gente. Meu primeiro Mac. Esse aqui é o Mac Air. Um... Eleven inches. Eu... Pronto. Tá parecendo o outro lado. Eu acho que é ótimo. Ah, tá. Ligou. E... Eu tô muito feliz. Eu vou deixar o preço certo. Eu paguei 530 dólares nele com o meu dinheiro. Acredite se quiser. Não foi o pai que pagou. Eu paguei com o meu dinheiro. E eu tô muito feliz por causa disso. Porque, cara, é um sonho, assim. Todo mundo sabe. Quem me conhece. Sabe que eu sempre quis ter um Macbook. Sempre quis ter. Mesmo quando eu não fazia vídeo. Porque... Eu sou meio coisa com a Apple. Sabe? Eu tenho umas coisinhas que eu falo. Ah, tem que ter Apple. Mas... Como vocês sabem. Eu já falei. Eu trabalho, assim. Não tenho trabalho de carteira assinada e tal. Mas eu ganho dinheiro cuidando das minhas crianças. Que se você me segue no Snap. Se você me segue. Começa a seguir. Você vai ver. Que... Eu cuido das crianças duas vezes na semana. Três vezes na semana. Depende. E eu ganho pra isso, né? E eu fui juntando, juntando dinheiro. Eu tô trabalhando desde junho. A gente tá em outubro. Então, eu fui juntando dinheiro. E aí, eu fui e comprei meu bebezinho, gente. Que é um... Meu Deus. Ele é lindo demais. E a maçã acende, gente. Vocês tem noção disso? Essa maçã acende. Como diz minha professora. Esse aqui, ó. É o poder. Eu tinha uma professora que falava isso. Esse aqui. Esse é o poder. Então... Eu quero agradecer primeiramente a vocês também. Segundamente, né? Porque primeiramente é dele. Agradecer a vocês. Pelo apoio. E não, gente. Se alguém é uma pessoa que eu comprei com dinheiro do YouTube. Por favor. Não, né, gente? Porque eu não tenho tantas inscritas assim. E não ia dar mesmo pra eu comprar um Mac. Porque é um computador caro. Eu já... Eu devo ser deixada aí. Quanto que ficou em real. No valor do dólar no dia. Vou deixar dar tudo certinho. E esse presente, gente. É pra vocês. E vocês vão falar assim. Ah. Pegar o Bian. É. Eu vou usar o Mac sim. Não é isso que eu tô falando. É porque... É um sonho que eu realizei. Mas pra melhorar o canal. Os vídeos. Pra vocês. Entendeu? Então... Sinta-se como que esse Mac aqui fosse de vocês. Quase que eu deixo isso cair, meu pai. Que esse Mac aqui fosse de vocês também. Entendeu? E... Ah. E se alguém perguntar. Por que que eu não estou postando vídeo editado de uma maneira boa. É porque eu ainda não sei mexer. Porque todos os vídeos editados pelo iMovie que tem nesse canal. Foram editados pelo meu celular. Que está gravando esse vídeo agora. Então eu não sei mexer ainda, gente. Os primeiros vídeos vão ficar bem ruinzinhos. Eu acredito que mesmo agora nesse mês e tal. Eu nem vou editar com ele. Porque eu não sei mexer. Eu não vou... Eu vou aprender, né? Aos poucos. E depois eu vou comprar outros editores também. Porque... Porque todo mundo sabe que eu... Eu quero me... Mano... Eu quero me profissionalizar nisso. Porque... É a... É a profissão que eu quero ter. Não de youtuber. Eu quero... Eu vou fazer publicidade e propaganda. E... Eu quero trabalhar com comerciais. Eu acho que eu já falei isso pra vocês, né? Fazendo as programações comerciais e essas coisas. Comerciais de televisão. Não sendo atriz do comercial. Tá, gente? É... Então é isso, gente. Eu quero agradecer a vocês. Porque eu sou... Porque eu tô muito feliz. E que... Desculpa se eu tô devendo muito vídeo pra vocês. Porque eu tô devendo mesmo, gente. De verdade. Mas eu vou botar tudo em ordem. E também, gente. Pensem que eu tenho escola também, sabe? Não fiquem jateados comigo, não. Eu amo tanto vocês. Eu faço as coisas com tanto carinho, tá? Eu tenho escola. Eu tenho vida. Eu tenho vida. Eu tenho que ir dormindo. Eu tenho amigos. Então, tá? Fiquem calmos que eu prometo que eu vou postar tudo certo pra vocês. E agora, deixa eu desligar essa câmera. Porque hoje eu vou fazer muita coisa. E eu tenho que comer um burrito. Porque eu tô com fome. Então é isso, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.